Deixa eu fazer vermelho! Não, velho! Deixa eu fazer vermelho! Deixa eu fazer vermelho! Se vocês... Essa coisa... Essa coisa de vermelho... Então... Eu jogo logo! Apoio! 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 Vai! Vai! Pai! Pai! Tem que irapê-la! Me faz se não kateквi B P, eu sou propósito... Entra a chave, tira! Com certeza tem quea me fixa ao nosso trabalho. Entra a gente tá pra ser devo cookies, Tu empezou a hyper reducespauses! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL